Fala seus proprietários de moto de luxo, faz tempo que eu não gravo o videozinho Bora de Nelzinha então hein, fechar viseiras aqui E hoje bora trabalhar de Nelzinha, aí a Nelzinha da mulher Vamos meter Nelzinha na rodovia Rapaz, que lua braba, moço Lua, lua mesmo Bora Vai sair aqui, vai ter marcha Enquanto não vem a motoca nova do canal, eu creio que vai demorar um pouquinho mais ainda Vamos de Nelzinha Vai ter marcha, não sei como é que tá o vento aí, não sei como é que tá a GoPro Faz tempo que eu não pego ela Mas vamos lá Nelzinha, ó rapaz, estragou o velocímetro, não Tava nem, tava nem sabendo, apesar que a mulher nem olha isso Depois eu vou dar uma olhadinha no cabo ali Deve ter arrebentado Marcha Ó, a Nelzinha tá forte, hein Fizemos uma revisãozinha dela Mês passado Troquei filtro, óleo Filtro de ar Os roletes tá bom O CVT tá beleza Ó, a motinha firminha, ó Não treme nem nada Só alegria Passar aqui por cima da Ianguera Aí, a Ianguera aí, ó Trânsitozinho aqui na rotatória, no Armale E vamos lá Bora que dá Bora pra casa, galera Já é quase duas horas da manhã Tem ninguém na pista aqui, ó Vambora, vambora Meter marcha pra casa Finalizar esse videjão aí De Nelzinha, hein De Nelzinha Onde que vamos O baixo é o alto E lá vamos nós Ó, bola da camisa batendo no capacete Farol da Nelzinha É bom, cara Farolzinho de LEDs Ó, barulheira A camisa É velocidade demais É velocidade demais Tá doida E lá vamos nós Hoje a trabalhada foi grande Tá doida Teve um acidente grave ali na Fernão Dias Ficamos parados quase três horas lá Senão já era pra estar em casas Mas tá bom, tá bom, tá bom Faz parte, faz parte Deus abençoe a vida dos Familiares Teve gente lá que perdeu a vida Mas Fazer o que? Deus abençoe a todos E é isso aí, galera Ficando por aqui Obrigado por curtir aí mais um videjão De Nelzinha E até a próxima, certo?